Nem todos os heróis são humanos. Um pouco por todo o mundo, há cães que também trabalham diariamente para proteger os respectivos países e manter a segurança. São verdadeiros militares que arriscam a vida para salvar o pelotão. Cães de Guerra é a reportagem especial de hoje, onde lhe mostramos como são treinados os heróis de quatro patas. Cães de Guerra é a reportagem especial de hoje. O cães de Guerra foi imediatamente abatida pela bombista suicida que estava no interior. Deixou a internet, França e o resto do mundo de olhos postos no trabalho dos cães militares. Diesel não era apenas um animal, era um elemento fundamental das forças de segurança francesas. Também em Portugal o cão surge não apenas como melhor amigo do homem, mas como companheiro de profissão lado a lado nas mais variadas missões. A arma deles é um olfato capaz de salvar muitas vidas. São verdadeiros militares de quatro patas. Cães de Guerra. No campo de batalha, a sintonia entre homem e cão pode ditar a diferença entre a vida e a morte. Os cães militares são treinados para missões de risco. Farejam explosivos, droga, usam a força, arriscam a vida para salvar o pelotão. O meu cão é o meu herói, é o meu melhor amigo, é o meu melhor amigo. Os paraquedistas tiveram os primeiros cães em 1957. Na altura, dois pastores alemães. Hoje em dia, são 29 os cães do pelotão sinotécnico do Batalhão Operacional Aeroterrestre. Verdadeiras armas não letais, preparadas para reagir perante as situações mais adversas. O tiro, por exemplo, os disparos, os barulhos, qualquer tipo de barulhos, estar próximo de um avião, de uma aeronave a funcionar, ou seja, toda a situação diária que possa causar problemas ou dificultar o trabalho do cão, esses trabalhos têm que ser feitos diariamente com o seu tratador e fazê-lo passar todos esses obstáculos. O curso dura cerca de quatro meses, mas o treino é diário. Os cães de guerra têm na base a formação em segurança, mas podem ser também utilizados na detecção, busca e até saltam de paraquedas. Tomás e Aaron trabalham juntos há cinco anos e todos os dias se preparam para cenários de conflito. Já saltaram de paraquedas quatro vezes, mas a primeira será difícil de esquecer. Eu estava sentado com ele, ele também estava sentado, na altura que eu tive que me levantar para ir até a rampa, ele continuou em posição de sentado, até ao fim. A partir daí, pronto, acabou a perceber o que é que era, o segundo saldo já teve um bocadinho mais medo, o terceiro saldo já estava na passada. Aaron não é o primeiro cão de guerra de Tomás. A perda custa. Porque é uma ligação que nós acabamos de criar com o ser vivo e basicamente é como se fosse um familiar a ser retirado. Também na Força Aérea Portuguesa, os cães não são apenas companheiros de trabalho. Feeling acompanhou a Polícia Aérea numa missão no Afeganistão em 2005, quando os talibãs ganhavam terreno e deixou saudades. Um barlabrador muito especial, com uma maneira de trabalhar e um olfato também muito especial. E eu refiro sempre a parte especial porque o feeling também era o meu cão, fui eu que treinei o feeling, fui eu que ajudei o feeling a crescer. Tal como feeling, outros cães são treinados no aeródromo de manobra número 1, em Ovar, no Centro de Instrução Sinotécnico do Corpo de Polícia Aérea. O cão tem uma capacidade olfativa muito superior à do ser humano. O cão consegue detectar vibrações no próprio terreno, a distâncias que mesmo às vezes os sistemas eletrónicos conseguem falhar. E nós o que fazemos é, digamos, pegar nessas capacidades instintivas e nessas capacidades que o cão já possui e, digamos, trabalhá-las de certo modo para a usar em nosso favor. É o que acontece com o cabo adjunto Mário Tavares e com o VULC, companheiros desde setembro de 2011. Depois de começarmos a conhecer o cão e conhecermos o cão, torna-se mais fácil porque já sabemos o que é que ele gosta, a motivação que podemos usar com ele. Quem vê VULC calmamente sentado e Xogun a caminhar serenamente não imaginam o que este pastor alemão e este pastor belga são capazes de fazer. De Ovar para a Amadora, é no módulo sinotécnico do Regimento de Lanceiros que encontramos mais heróis de quatro patas. Detectam explosivos em missões nacionais ou internacionais, procuram estupefacientes em unidades militares do Exército de Portugal Continental e usam a força em missões de segurança e proteção de altas entidades. O primeiro cabo Dino Buzut e o pastor alemão Zulu formam um binómio há já três anos. São companheiros inseparáveis. Enquanto um cão normal é um cão muito amigável. Gosta de festas, gosta de brincar e aceita festas de crianças. Ele consegue distinguir perfeitamente o que é trabalho e o que não é trabalho. Noutra simulação de cenário real, este simpático labrador mostra o que vale. Agora vamos esconder uma pequena amostra do estupefaciente para que possamos ver um cão de detecção do estupefaciente a trabalhar. O tratador deu o comando de busca e vai executando um padrão à volta da cama e à volta em redor dos cacifres. No fundo são os locais onde os militares têm os seus pertences. O que é que está a acontecer agora? Ele parou? Neste momento o cão parou, está a indicar ao seu tratador que há uma substância ou a presença de partículas dessa substância na cama de cima. Na base de todos os treinos, sejam eles em que força de segurança forem, está a obediência. Quanto às raças mais utilizadas, variam conforme as funções de cada cão. Mas para o uso da força, por exemplo, o pastor alemão e o pastor belga Malinois são os preferidos. Vulcão é um dos 212 cães que integram a Guarda Nacional Republicana. Também aqui na GNR, o cão é usado desde 1956, nas mais variadas vertentes, dentro e fora do país. Vulcão faz parte do grupo tático e hoje tem uma missão. Capturar um indivíduo que está abarricado num edifício. Esta é apenas uma simulação, mas Vulcão sabe bem o que é sofrer em cenários reais. Mas recuemos a novembro de 2013, quando um cidadão moldavo se barricou dentro de um restaurante no Pinhal Novo. O grupo tático da GNR forçou a entrada no espaço e acabou por abater o suspeito. Mas antes disso, o agente Bruno Chainho e o cão Barros foram mortos a tiro pelo criminoso. Também foi difícil, porque foi o primeiro cão que perdemos nestas circunstâncias. Numa situação operacional e ali muito aquém, portanto foi no imediato. Mas no fundo nós temos a consciência que isso pode acontecer em qualquer momento. Vulcão também lá estava e foi baleado. Demorou dois meses a recuperar, mas voltou em grande ao ativo. Rambo também é implacável. Vejamos como descobre um criminoso mesmo no cimo de uma árvore. O que nós fazemos e conseguimos fazer é graças a eles. A ligação é muito forte. A ligação é mesmo muito forte do ponto de vista do treino e do ponto de vista emocional. É natural que passamos muitas horas com estes animais. Um cão militar não tem idade para se aposentar. Enquanto a saúde o permitir, vai estar ao serviço. Chegada a idade da reforma, os militares com quem falámos garantem que a dupla continua. Fora dos quartéis, fora das missões. Tornam-se família. Se me permitirem, irei ficar com ele. Por quê? Porque acho que ele merece, por tudo que passou, acho que merece passar o fim dos dias dele numa casa sossegada e ser bem tratado e com muita calma. Afinal de contas, cão e homem formam durante anos uma dupla implacável. São os melhores amigos nas piores situações. Tornam-se família. Tornam-se família.